O Brasil já estreou em Londres com três medalhas, um ouro e uma prata na natação e um bronze no judô. Mas numa Paralimpíada, muito além de ganhar medalhas, os atletas mostram para o mundo histórias de superação diária dos desafios. No Brasil, 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, segundo o último censo do IBGE. E planos como o Viver Sem Limite, lançado no ano passado, têm uma série de metas até 2014, com investimentos de mais de R$ 7,5 bilhões para garantir os direitos das pessoas com deficiência. Para o vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Luiz Cláudio Pereira, que é atleta e mesmo depois de uma lesão que o impossibilitou de andar não abandonou o esporte, essas iniciativas ajudam na inclusão das pessoas com deficiência. É, se não fosse essa iniciativa do poder público, como por exemplo a Caixa Econômica Federal, que viabilizou os nossos primeiros recursos, a Bolsa Atleta, que tem sido uma grande ajuda, hoje um atleta que ganha pelo menos primeiro, segundo e terceiro lugar, ele é contemplado como uma Bolsa Atleta que garante treinamento durante o ano todo. Então, o que no passado era somente ideologia, agora não. Agora é um trabalho, é alta performance, o atleta é valorizado e ele consegue ter um investimento para produzir. Nesta sexta-feira, o Brasil compete no remo, no futebol de cinco, no atletismo e em outras modalidades. De Londres, Ana Gabriela Salles.